Uma loja física tem um custo grande. Quando você está trabalhando online, ou você, pessoa física, pequeno empreendedor, empreendedor do chá, como MEI, você está começando... Primeiro, você não vai ter 200 tipos de blends, porque é inviável aproveitar e falar disso. Stock, tudo isso é uma zona. Então, não. Você tem que começar com pouco. Mas você está começando com um blend. De repente, você tem um, dois blends, tem um puro também. Tem um puro simples para você poder abraçar o cliente que você ainda vai conhecer. De repente, fazendo uma degustação em uma loja, uma degustação, ou você vai fazer uma aula sobre introdução ao mundo do chá. Aí, realmente, você tem que ter... Eu concordo, não ficar só no blend. É isso aí. Eu acho que as lojas hoje lá fora fazem isso porque é confortável. E também porque você tem que ter uma rotatividade enorme. Você não pode ter... Você ter uma loja de puros unicamente, você tem que saber muito bem onde você está trabalhando. Você tem que fincar a bandeira de eu só trabalho com puros. Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, né? Que tem também. Trabalhar só com puro ou só com blend tem seus riscos. Sim. O melhor é você trabalhar ali com os dois. Você pode optar por estar só com puro ou só com blend? Pode. Mas aí é outro tipo de coisa. Porque aí você tem que ter um preparo muito maior. Para você, por exemplo, trabalhar só com chá puro chinês, você tem que entender muito de chá puro chinês. E a Chaê tem a loja física que as pessoas passam e elas têm a experiência toda sensorial daquele chá. Elas são servidas. Então se você tem uma loja de rua que você tem um... Você pode trazer um cliente para você, abraçá-lo, dar essa experiência, é diferente. É. Então eu acho que uma grande diferença também nisso é porque você tem uma loja física ali envolvida. É. É.